Sejam bem vindos a mais uma parte do campeonato do Luthor Harkle que é o canal do Zang Então na última parte nós destruímos a facção de Camryn, os orcs aqui e agora faltam só esses anões aqui que estão no nosso caminho Então vamos botar o Mc Donalds aqui perto, vamos botar o Harkle aqui perto também porque nenhum dos dois alcança ainda a cidade aparentemente Aparentemente o Harkle alcança, então vamos mandar ele atacar o Karek Zorn já Vamos trazer o Mc Donalds para participar também E vamos lá enfrentar os anões de Karek Zorn com o trund honesto Começamos com 19 ventos de magia, tá ótimo, não precisa de mais que isso Se forçam vem dessa direita aqui então vamos atacar por esse muro aqui Todos vocês fiquem aqui, morteiros aqui Vocês já podem ficar ali para quebrar o portão junto com a Beatriz Keys Harkle vai subir no muro, infantaria de projetos para aqui atrás Os Brutamontos também podem participar aqui Mas é tão bom ter esses atalhos de volta do Warhammer porque eu estou me acostumando com os do Starcraft E é tão diferente Vai pegar esses Barbalongs ali, vocês todos vêm aqui para o portão Vocês vão ali botar a escada Um tiro em cheio na torre tirou 4% Esperava bem mais Esperava bem mais Ficar paradinho ai gente para tomar minha bacanhão, obrigado Obrigado Eu queria jogar no Barbalonga mas em todos os barbalongas estão no muro praticamente Abriu os portões para o Leviathan O portão está quebrando Eu acho que consigo acertar essas guias anões acumuladas Tem um muro perto para atrapalhar Eu vou fazer um muro perto Eu vou fazer um muro perto O Harkon, eu vou te ajudar aqui embaixo. Elevia a tenta se prender um pouco, mas eu já apliquei no McDonald's e não no Harkon. O McDonald's podem pegar aqui o ferreiro único deles. E esse portão aqui não quebra. 80% Os portões quebraram, então vamos lá. Eu acho que pegou um cílios do canhão aqui. Então vocês todos miram naquele grupo que está ali atrás. Aí vocês não acertam a gente. Já mataram o suficiente. Já mataram o canhão aqui. Atenção! 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 O general deles está aqui no meio da galera. Acho que é esse cara aqui. Todo mundo correu, então a batalha está acabada. Já vai nessa luta! Só tem o... O matador dos dragões vir e pronto, morreu. Então é incontestável Ok, com isso pegamos aqui a última cidade dos anões E aquele exército deles que saiu vai ser obrigado a se matar Então eu vou sair aqui da cidade né, para entregar para os seguidores de Nagashi fecharem a província Então Gifts, seguidores de Nagashi, Karek Zorn é de vocês Pronto, agora está todo mundo feliz, todo mundo contente Agora vai ser todo mundo em direção ao Vortex Lembrando que essa aqui está se aproximando aqui para Vamos passar longe do gêndice gentil Para não ter que lutar com ele Eu já tenho esse segmento renomado Vou deixar ela aqui para a Gifts ou Atal Porque é bem provável que o Zelson queira atacar a minha cidade ali né Enquanto isso a galera que está se aproximando aqui do Vortex Pode desembarcar aí Mais alguém vindo aqui Mais alguém vindo aqui Drek que é o principal que tem que chegar lá Lothurn é ele que vai derrubar, agora o resto não precisa ser ele né Vamos só passar o turno Vamos lá 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 Lothurn Lothurn vem vindo aqui para o mar Certificar que eu tenho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou colocar para ela atacar corpo ao corpo Eu coloquei em marcha você Rarvon O Bill Coates também pode ir para o vórtice O Code Noctilus está aqui, tentando sobreviver, mas o Arkhan está extremamente forte agora Dei muita cidade para ele Vou até mandar um alvo de coordenação de Gaia lá em cima para o Arkhan avançar no vórtice também Vou esperar ver o que o Lotrion vai fazer, se eles vão avançar perto de Rex ou Atal O Tyrion está lá na região de Nagarond Então acho que eles deixaram o vórtice sem proteção pelo visto Vou acelerar aqui agora, os exilados de Nehek que são aliados dos elfos nobres estão longe para caramba Estão perto de Rex Fatal, mas longe para caramba das minhas altercidades O Niros contra nós Um grupo aleatório aqui Aqui eu tenho muralho em tudo Garoto da pólvora, navios de guerra são apertados, quentes e sujos Então ter um jovem pequeno e eufórico para trazer a pólvora lá do porão faz todo sentido Realmente Esse aqui agora Eu poderia mandar você ir lá pegar essa galera aqui né Só para evitar que eles fiquem muito fortes depois Vamos tentar ir para lá, antes do Tyrion atacar a gente Se ele começar a avançar na gente, a gente volta Pega esse Caen Théo aqui Pega esse Caen Théo aqui Porto negro coloca até corpo a corpo Aani Vou deixar você fazendo um cerco aqui Acho que dá pra gente atacar o baú do defunto, armadura mais 10 e 10 mais 5 Põe numa guarda as profundezas Acho que dá pra gente atacar com o que a gente tem aqui, a maioria deles são arqueiros Mas acho que vou tentar deixar conseguindo uma toy, só pra ver Se eles me atacarem em campo aberto eu recuo e ataco de novo sem toy Só pra evitar o campo aberto Não pare de cobrar tributo aqui, desconstruir esses dois negócios Peguei que está chegando Vocês podem ir lá indo para o mar Você vem aqui Vou deixar vocês lá espionando pra mim aonde que os exércitos do Tyrion estão Aqui eu não tinha muro ainda, coloco aí então Já estou gastando dinheiro aqui pra fazer uma cota e não acaba Ele com certeza tem mais coisa pra construir Deserce do Tyrion, marchando pra Nagarond Sofrendo atrição porque aquela região ali provavelmente está com alta corrupção do caos Ah não, porque ele estava passando do lado do vulcão ali Ou o próprio Malekith vai matar ele ou ele volta pra cá e morre pra mim Mas abandonar o vórtice num mar turbulento cheio de piratas foi uma péssima ideia Opa Seguidores de Nagarond Seguidores de Nagarond Navegando Vamos ver pra onde que eles vão O cara que Zorn era pra estar me atacando Mas por algum motivo está passeando aí e saqueando Não tem nenhuma cidade pra vocês colonizarem meus queridos Peguei isso aqui Peguei isso aqui Desembarcou Aqui pode pôr uma guarnição Aqui Na verdade primeiro esse aqui pra diminuir a diferença de ordem pública Então É, vai demorar só mais um turno pra torre aí Eles não quiseram vir atacar Então vai ser bem tranquilo pra gente quebrar essa cidade A gente podia subir lá em direção a Aranesa Primeiro né Deixar o DHX segurando Kintel aqui Mas vamos ver como é que está a guarnição das outras cidades Greal aparentemente está sem ninguém Loter não está sem ninguém Então eu vou pegar uma Greal ali Ganho de experiência por unidade Vou pegar essa Resimbo que o negro Se enxingarar com tudo Mons de habilidade, para quem? MacDonald causa pavor Pôr, por que você acampar? Ah é por que você estava melhorando o navio Com certeza Espaço de cargo disponível Vamos colocar o Mc Donald Aqui, que aumenta o alcance de movimento para todo mundo da facção Drek, secretário da frota, será? Não, tá bom, vamos ficar aí mesmo O Mc Donald Drek, secretário da frota, será? O Mc Donald O Mc Donald Drek Tive que ligar o ventilador aqui porque senão eu estaria morrendo que gravar no calor meus amigos, como já disse várias vezes, é você estar num quarto fechado, com seu computador soprando um ar quente de você estar rodando um jogo pesado, o vento que sopra lá de fora, contra o vento de um ventinho que tenta entrar, nossa, é uma loucura gente, conseguindo ferir meu agente que desembarcou entre a linha, ai de boa, a Anny vai subir ali depois para brigar com a Aranesa, já que a Aranesa não estava lá em Sartosa, estamos ferindo um monte de heróis meus, cara que Zorna agora ficou destruído, estou em defesa corpo a corpo, se está chegando perto daquela galera, está, eles não estão recrutando nada, ainda bem, fica até mais fácil para a gente, agora vamos atacar aqui a Alex Sally com a Anny, o jogo não deixou eu salvar porque eu botei o mouse em cima antes, então clica de novo, espera o botão ativar ali embaixo, agora sim, e bora lá, ok, começamos com 15 ventos de magia, vou tentar pegar um pouquinho mais aqui para o Ranaldi, pô Ranaldi, vamos atacar nesse portão aqui mesmo, vocês ficam aqui, vocês aqui, vou colocar as sereias primeiro, nas torres, que é para elas chegar causando pavor na galera, aqui, tá galera de projeteis espera aqui atrás, morteiros espera aqui, caronadas aqui, todos no modo guarda, a galera dos caranguejos fica todo mundo aqui, vocês vão almoçar para o portão, vocês esperem aqui, ok, sereias, vamos lá, o regimento renovado vem para cá, vocês vem aqui, vocês aqui, caronadas, tenta derrubar essa torre aqui, e vocês vão ali para o portão, de preferência não, ali na frente, né, senão ela vai tomar todas as flechas, morteiros mirem nesses arqueiros aqui, nesses aqui, estão virando pesadas os meus vampirinhas aqui, acho que é melhor esperar as torres chegar primeiro, né, depois de chegar as torres, a gente sobe nesse muro aí em segundos, vamos ver, você montou aí para quebrar esse portão, agora pode ir para lá, meu regimento renovado aqui, vai apanhar para caramba mesmo, esses caronadas parecem estar com dificuldade de acertar aqui, ou atirar em alguma coisa, né, beleza, sobe aqui, sobe aqui, vocês subam aqui também, entre vocês morram por completo, em algum momento, ok, ai e aí Conquistamos essa torre, a outra ele já vai quase ser conquistada também Com tanta dificuldade a gente tá subindo aqui Olha lá galera, pressiona eles lá no meio Destruímos os portões, invasão agora Vou até jogar mais ou menos aqui que é pra pegar a galera lá em cima também Morteiros, mira nesse ramo de prata aqui agora Quero ver segurar um monte de caranguejo aí agora Mas eu posso botar mais ainda em jogo né A galera de projetos pode subir aqui no muro agora Não, não. Não, não. Olha só Qual foi? Qual foi? Não! Não! Vamos pegar o desenho de prata aí, gente. Debuffs, debuffs. A minha galera de alabarda que subiu no muro, desce aqui para brigar com os ovos de prata. Onde é o que você está! O que é isso? Faltam só esses grupos e o general que está no meio Está resistente essa galera Olha, tem uns leões brancos aqui que estavam escondidos Vamos! Se vocês vão para o meio, tomara que essa é a última magia Acho que vocês estão muito longe agora Acho que pega um pouquinho E agora todo mundo quer correr Acabou Ok, vamos ocupar isso aqui Vamos botar uma muralha aqui também Vamos espalhar a corrupção Aqui também Beleza, decreto Vou botar aquele lá que não deixa nossos inimigos mexerem Drake pode se aproximar aqui Burko Negro vai atacar anjo real para mim Para caso venha algum exército aqui por cima Acho que isso aqui não precisa voltar né Conversão pequena Vamos reforçar aqui também Espalhar a corrupção no Vortex inteiro Para de cobrar tributo Para de cobrar tributo Beleza Aqui pode melhorar esses Aqui pode desconstruir Burko Negro vai atacar corpo a corpo E encerra tudo Fica a próxima parte das campanhas que será a última Meus amigos e amigas Se tiver alguma amiga assistindo Não sei se tem E eu terminei a campanha inteira Da Cosmopirus praticamente E não lançou ainda O mod lá Do Unlocker que eu precisava tanto Um exército aí vindo Dos Elfos Tocou as unidades do DHEK aqui mas Não fez efeito nenhum nele Bom Já temos a guarnição aqui Então vai ficar um pouquinho mais difícil para o Malmira Vire atrapalhar nossos planos Eu já poderia vir aqui pegar a torre de resplandecente Que está com uma guarnição pequena também Então acho que eu vou fazer isso E Lothern em seguida Vou trocar esses lobos aqui Tira um lobo Pega um Brutamontes Tira o outro lobo Pega um Morteiro O que mais? Dá para colocar aqui Pegar um Bombardeiro Tira um de vocês Um desse E tira esse aqui E pega um desses Tá, estou replandecente aqui agora Não, vamos voltar Vamos guardar a batalha para Lothern Talvez eu consiga até acabar nesse próprio vídeo Constrói isso aqui Constrói Isso aqui Vai subindo lá galera Vai subindo lá galera Vamos ver se você encontra a Anessa ali em cima Vamos ver se você encontra a Anessa ali em cima Não tem nada Nada dela Nada dela Está se escondendo da Anessa Melhora a guarnição aqui Melhora isso Melhora isso aqui Melhora isso aqui Estou tentando montar Estou tentando montar outro exército aqui Mas acho que não vai dar tempo não O Burk a gente poderia pegar o santuário de Azurian ali Para pegar a província inteira Mas vamos esperar para ver o que esse exército aqui vai fazer A gente não tem emboscada Então dá para tentar pegar o exército deles Vamos esperar quem agir ao mesmo Passa o turno Vamos esperar que agir ao mesmo Passa o turno Acho que ele está indo para o santuário de Azurian Acho que ele está indo para o santuário de Azurian Acho que ele está indo para o santuário de Azurian Se ele não alcançar o santuário Eu já atacava ele no caminho mesmo Um exército aí Com as unidades até aqui interessantes Entrou em Lothurn Para atrapalhar o Drek Mas o Burk negro está aqui para ajudar A pegar Lothurn se preciso Um pirata certo A Zumpa de Paz Obviamente que a gente não vai aceitar A gente está atacando as unidades da Annie lá em cima A gente está acampada Então não vai afetar tanto assim Nosso exército Pacto de não agressão Com os de Norska Não tenho nada contra vocês não Eles estão atacando meus inimigos Espera aí Qual que era o evento ali? Peste de Nurgle Uma doença terrível desencadeada pelo avô Nurgle Um dos locais perversos dele está assolando a população Nossa única esperança é que não seja tão forte quanto as outras Ok Tá aqui o exército deles nem se mexeu né Só está aqui para atrapalhar mesmo Me assustar declarando guerra Ataca aqui Beleza Destruído Agora você pode voltar para cá Aedley Um burco negro você alcança aqui Lothurn Se eu precisar de você né Então Vou pegar ele aqui Vamos colocar para você Mais ataque corpo a corpo Deixa eu te ver que você não está montado em nada aí Ok Vamos atacar a Lothurn Agora são de veras interessante Bastante mestre espadachim, águia, lança setas Decagões Vai ser complicado Mas viemos aqui para cumprir esse objetivo né Mas viemos aqui para cumprir esse objetivo né Então Vamos certificar quem consiga chegar lá para dar reforço Acho que vou ter que colar aqui desse lado da cidade Acho que vou ter que colar aqui desse lado da cidade Vamos pegar a Anny aqui primeiro A Anny vem pegar a Trelin aqui A Anny está aqui em cima A Anny está aqui em cima Pelo que aparece na diplomacia né Ou não, sei lá onde ela está A Anny só Vamos colocar o ataque corpo a corpo E Dreck Não pegou o reforço? Como assim? Eu preciso do reforço do Burk Tem alguma célula possível para clicar aqui, ele está fazendo um cerco e entrou na cidade, mas ainda assim eu não consigo Não, não esteja, oficina Eu vou clicar para entrar em qualquer unidade e cancelar Agora sim Vamos salvar aqui e derrotar a Avelour Jesus Salvar aqui de novo e bora lá Ok, nossos vassalos vão nascer na parte direita do mapa, então é por aqui que a gente vai atacar Nosso morteiro pode ficar no esquema aqui para atirar na galera que vai estar naquela parte do muro Os morcegos esperem aqui atrás porque eles estão cheios de unidade voadora que pode atrapalhar a gente, então tem que tomar cuidado Vocês, eu não vou tentar expandir muito aqui porque eu não quero ativar a segunda torre, eu quero deixar só uma torre mesmo Galera de projetos espera aqui atrás Brutamontes também Beleza Então agora morteiros vocês podem mirar, cadê as irmãs de Avelour Ou aqui nos mestres espadachins de Ruef Atira aqui nesses mestres espadachins Não persegue Vem esses quatro grupos aqui primeiro Depois vocês aqui atrás As sereias E o Drek O burco negro também pode vir para cá Vou passar Vou passar um carro do funk aqui com tudo na rua Cadê essa general deles? Na verdade eu vou usar isso aqui na lança setas Vou dar os cachorros na frente lá para distrair Poderia vir desse lado e ficar me machucando Esses mestres espadachins aqui Mas eu estou realmente preocupado Dessa galera aqui vir para cima de mim Não dá nem para fazer com shift na real Não deixe Bom, tá aqui Antes que a galera suba lá Só vou usar a magia para curar todo mundo Já pode subir Para lutar também Uma cavalaria montada deles aqui Atirando na gente Atirando nos morcegos para cuidar dela Vocês aqui também podem atirar aqui nesse monte arqueiro Principalmente nas irmãs de Overlord Que são as mais chatas Lotrin vai cair mais uma vez Dessa vez Dessa vez Drek voltou apenas como um espírito de vingança Não como um elfo nobre como ele era As irmãs de Overlord já estão mexendo a paciência Ele atira em mim Até esse morteiro aqui pode virar nela Usa essa magia Apareceu o ícone aqui de atacar o senhor bem na hora Aqui de novo Burko negro pode subir no muro aí também Ou se está montada alguma coisa Ah, se está montada Esqueci de atirar Galera bombardeiro aí Sobe aqui no muro Para vocês atirarem em quem tiver lá embaixo Esqueci de atirar Só para você Estou conseguindo acertar a gente Então vamos sair daqui Drek vem expulsar esse nobre daqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atenção! Morteiros, mirem nesses príncipes e dracônicos Caronadas aqui Todo mundo quebrar o portão dos monstros Eu não tenho Magia para Dar debuff Ou buff em área Vamos ver que o Negros pode usar o Parasito Espiritual Aqui no nobre Para matar ele logo Vou tentar machucar esses príncipes e dracônicos logo Vamos usar mais uma vez esse negócio aqui Na lança setas A galera da bombardeira chegou aqui Então se posiciona aí e bomba Quem tiver lá embaixo Os meus monstros aqui Serão Grupo 2 Falta o Cachorro aqui Vem para cá Quase quebrando As portões quebradas Todos vocês Ah, agora quebeu Achei que tinha quebrado Porque apareceu uma missão de vermelho Mas era da torre Aproveito e quebre essa torre aqui também Vamos tomar vários tiros dos bombardeiros aí agora Não é para vocês para batalha Só para vocês ficar posicionados aí Para vocês muito menos não é para atirar Então vira de costas aí que vocês tem de castigo Acabou munição desses morcegos Então sai do grupo e volta Vamos cantar Peguei aqui Uma cura aqui Vamos montar uma cura aqui Os piratas podem ser mortos! Precisa, Gagam! Perde-se, Elf-1! Sim, senhor! Isso é você! Dei um micro-corte aqui por causa do caminhão que estava subindo a rua Para poupar vocês Desce lá, ajuda a derrubar esses príncipes Entrei aqui, venha pegar essa princesa O burco negro pode entrar também Vai lá pelo portão O que é mais tapete vermelho aí? O que é mais tapete vermelho aí? Os morcegos todos estão sem munição Então sai de perto O Lothern caiu O que é mais tapete vermelho? O que é mais tapete? Acabou maniçando essa galera aqui Tem um grupo de mortos vivendo se eu tirei todo mundo E vitória! Lothern agora pertence aos mortos Ok, então vamos ocupar Lothern aqui Perdemos nossa ciata, mas ganhamos nossa cidade Agora Drek comanda Lothern Vamos fortificar aqui com guarnição, vamos colocar essa aqui O que mais? Fica até com essa aqui? Baia de Lothern? Aí sim É porque é o cais deles Mas está osso de caminhão aqui nessa rua, meus amigos Mas que já tem, não precisa construir Põe então um desse aqui e um desse aqui Drek irá Colocar vários dragões mortos dentro de De Lothern Para mais vida Agora Falta só a gente achar a Aranesa Melhor isso aqui Muro, isso aqui, isso aqui Achando a Aranesa A gente já consegue Encerrar a campanha Tanto que eu acho que não vou nem encerrar o vídeo agora Vou tentar finalizar Vamos botar esse aqui E passar o turno Renda em 50 mil hein Pouca coisa Mais unidades chegando aí Lothern Lothern está ficando lotado de mortos agora Lothern está ficando lotado de mortos agora Estou achando que esses anões vão me atacar agora Estou de frente para eles E a gente não está em guerra ainda Lothern 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 Esperar passar Lothern E a Aranesa Só para ver o que eles vão fazer Bom Tirion fugiu do vórtice né Então não tem nem como eu atacar ele Com o DGP Está lá em Nagarond Malmir Vindo para Angerreal aqui Caiu na minha névoa Acelera até a veia da Aranesa Cadê você Aranesa? O DGP Fundou uma incerta pirata na minha cidade Não tem nada para você ganhar dinheiro aí Tem outra cidade deles aqui em cima Eles podem estar lá também Sem problema A gente vai achar ela ainda Pacto de Inagressão com vocês A vontade Vocês estão atacando os Elfos Negros Os anões virem me atacar aqui Vamos botar isso aqui Vamos lutar né Porque senão eu vou perder meu exército Porque eu estou em marcha Começamos com 14 ventos de magia Dá para tentar pegar um pouco mais Acredito Ótimo Vamos colocar a nossa galera aqui De Labarda na frente Vocês aqui Colossus Necrofex Eu quero um em cada extremo aqui Os monstros também Simetria 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 é tudo Vocês aqui Os morteiros podem ficar aqui Galera de projéteis Fica aqui atrás Atirador de conversa Atirador de conversa aqui atrás também Beleza Todo mundo aqui Menos os canhões Vamos para cima Os morteiros podem tentar derrubar aqui os canhões órgão deles Vocês também ali ó Podem ir para cima do canhão órgão Podem ir para cima do canhão órgão Podem ir para cima do canhão órgão Meus monstros podem ir para cima dos estrogondeiros Vocês aqui Vocês para cima dos ferronetes Os barba longas aqui Aqui Na verdade aqui 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 Vocês aqui Nos estrogondeiros Vocês matadores Aí acho que foi todo mundo Aqui Já temos alcance para acertar a galera aí Então mira nos marteladores ali Vocês também se puderem Mira nos marteladores Os anões malditos achando que vai atrapalhar meu Minha viagem Eles estão brigando com os matadores gigantes aqui O que não é muito bom Então vamos ver se eu consigo mandar uma infantaria aqui para dar uma força Mira naqueles quebra-ferros ali Aí só tem ferronetes Então não preciso de vocês aí Vai brigar com o quebra-ferro ali Na verdade vem aqui primeiro Vamos ao que a antiga Puta-la Vou pegar os ferronetes ali que são mais chatos Todo mundo desses quebra-ferros aqui Morteiros, milho naquele que é um órgão ali Quebrar essa linha de quebra-ferros é o desembaçado Tá, morreram, vim pra cá Aqui também tá quase, falta dois, matador gigante Um Um de cada Tá, vim pegar esses mataladores Vou tomar uma onda aqui neles Pelo menos um grupo de quebra-ferros ali já tá sendo dizimado Por nossas unidades de projéteis É uma batalha difícil porque tem bastante unidade forte dos anões aqui participando Mas estão ganhando Uma plantaria vim pra cá Uma onda aqui nessa galera Vai pra cima dos ferronetes que o canhão já correu Vou ficar movimentando meus monstros da hora ali, senão a unidade de projéteis dele volta e ferrou Ok, pega esses estrondeiros aqui Ok, pega esses estrondeiros aqui Vem pegar os estrondeiros Vem pegar os estrondeiros Vem pegar os estrondeiros Todo mundo quer correr agora né Vitória Perdemos bastante aí mas Ganhamos um regimento renomado Eu acho que eu não lutei com esse exército ainda Não fazer questão né Mas já que vocês vieram pra cima de mim Tá achando que o Mc Donald é brincadeira velho Vou acelerar aqui enquanto a galera persegue alguns aí Porque provavelmente eles não querem atacar a gente de novo né Foi louco Vitória pica Beleza, deu pra matar praticamente o exército inteiro deles Mas vamos incorporar os prisioneiros Bom, ainda bem que a gente conseguiu manter os estrondeiros deles ocupados Porque se eles tivessem livres pra atirar Certeza que a gente tinha perdido a batalha né A gente ganhou um regimento renomado aí Não sei qual que é Mas já que foi o Mc Donald que derrotou Nada mais justo do que ele portar esse regimento renomado né Um regimento renomado de terror de fantasborbidos? Vermelho? Adorei Por que eu não vi isso antes? Então você pode até recrutar a guarda das profundezas aí Mas vamos eliminar aquele que sobrou do exército deles Antes da gente fazer isso Eu quero ver essa galera aí no campo de batalha Esses fantasborbidos vermelhos Que beleza Qual mais regimento renomado tem aqui? Vamos atrás vai Aqui é a guarda das profundezas Tá nessa direção aqui Recruta aí a guarda das profundezas e perdeu A gelabarda não da pra construir no momento Mas já vai dar Põe em reposição Põe em reposição Põe esse aqui da reposição também O Harkon O Harkon pode desembarcar em paz agora aí Porque a gente já cuidou da ameaça O Harkon pode até atacar uma Almira ali Acho que o Burgo Negro alcança ele Não alcança Mas Já que veio com tanta vontade para cima de mim O exército dele está sinistro Mas Só vou resolver para passar rápido Vamos agora para o Porter Store ali Opa Aqui Reanima um monstro aí Melhor esse aqui Isso aqui Isso aqui O Harkon vai vir aqui com a torre de Lisinha Tempo dos crânios Melhor aí também Caça bar Põe muralha Ok Duzentos mil dinheiros Vou mandar os seguidores Nagashi Atacar o portão aqui ó Vamos ver se eles vêm Enquanto isso Anny eu não te mexi ainda né Então vem aqui para Sardenat Que a Aranesa não deu sinal de vida ainda Então a gente vai atacando Ela decide me encarar no campo de batalha A gente para de atacar as cidades dela Ela achou que ia pegar certos e ia ficar parado lá Ela achou que ia pegar certos e ia ficar parado lá Eu não posso Ahn Tá Passo turno É Um É Um 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 Mas, pelo jeito, eu acho que vou ter que iniciar uma campanha sem ser da Bretonha primeiro E a Bretonha fica pra próxima Porque sem o Aloker não vou conseguir jogar com o Boyamond E o Boyamond é um senhor pequeno, né? Um dos três senhores lendários da Bretonha Então, como eu falei numa das lives aí Provavelmente eu vou fazer a campanha do Malekith Que é dos Elfos Negros Porque ele é o que ficou em terceiro na votação lá, no geral, né? Terceiro, tipo, porque tive a votação do Cos dos Vampiros, né? Que aí o Top 1 foi o Luthor Harkon Aí na outra votação quem ganhou foi o Boyamond Mas em segundo tava o Malekith Então ele ficou em terceiro, praticamente Então acho que eu vou fazer com o Malekith primeiro Aí na próxima campanha eu já faço a do Boyamond Que provavelmente vai ter o mod atualizado, né? Eu espero E aí depois eu só faço a votação da outra campanha que vai ser a secundária Que vai ficar em paralelo com a do Boyamond Que eu realmente queria fazer do Boyamond Mas o mod não atualiza, sei lá o que tá acontecendo Eu vou entrar na página lá, não tem muita informação como é que tá indo Anny, vamos vir para Thor Iveress agora Ok, Thor de Lisinha não tem guarnição, deveria que é toda sua Eles já perderam praticamente tudo que eles tinham de bom para recrutar As construções Coloca ataque corpo a corpo, melhor isso aqui Melhora isso aqui Põe aí o negócio que dá corrupção Vou honrar com... eles tem mais cidade Eles tem bastante cidade dos dois lados Vamos seguindo por esse Burk e o Negro aqui Tem para o Santuário de Azulia Para fechar a província aqui Eu não tenho a construção especial daqui porque é só para os Elfos Então... O negócio também põe de corrupção aqui Vamos seguindo viagem lá para o Regimento Renomado Que está aqui Cadê o barco? É uma viagem, mas vamos lá Bill Colts pode vir para cá Já movimentei todo mundo aqui, aparentemente sim, então... Eu faço turno mais uma vez Se o Argan já estivesse me seguindo lá, o Vortys já era nosso Já para todos os desertos que ele tem Agora que não tem ninguém atacando ele É só ele ficar enviando lá sem parar os esqueletos Acho que eu já disse isso algumas vezes Mas não sei porque atacar o Vortys dá uma satisfação maravilhosa Porque é um lugar extremamente bom de defender Aí quando você conquista ele inteiro Nossa, é uma maravilha Não que eu vou conquistar ele inteiro Eu só quero destruir Lotharn mesmo Enquanto eu não acho a Aranesa para encerrar a campanha Que ela estava fugindo de mim Só quero trazer esses heróizinhos aí Eu não sei se eu queria Jeng Jeng Chiu declarando gay em mim de novo Não cansa nunca Eliminos fatifes Tecnologia pesquisada Bombas de arremesso Menos importante quando o bombardeiro já está morto Mais uma porção de membros complementares tem de ser uma prioridade Vamos botar aqui Torre Virese Será nossa Aranesa Cadê você minha querida? Não adianta se esconder Tira esse daqui Na verdade é melhor aqui Porque você vai brigar mais corpo a corpo com ela Do que com Projéteis né Vamos pro Portelistro ali Burk Vocês aqui com o Grande Arco Já vi que tem um exército grande ali no Grande Arco Que ele vai ser Carre o meu grande E o Psyche Destrua o homem Jilgallion Bom Jilgallion Tem uma péssima notícia para você Porque além do Drake ser o novo Senhor do Vords E o Rei Pirata está aqui ajudando ele Então você não vai sobreviver Desculpa Ainda perdi uma guarda de profundezas ali, só recrutá-la de novo. Coloca golpe mestre, o Dr. Harkon pode continuar seguindo o caminho ali. A porta é lista, eu paro de cobrar tributo. Coloca mais vida. Eu já mexi a Anne, né? A Anne, você está pegando a cidade aqui em cima ainda. Você está em guerra com Skelling? Não. Skelling, é uma oferta irrecusável para você, meu querido. Olha o tanto de dinheiro que você vai ganhar para lutar contra ela. Na verdade não é tudo isso, não precisa de tudo isso. Ah, que recusaram com tudo isso. Ok, vocês são ousadíssimos mesmo, então toma 96 aí. Vocês estão em guerra com Aranesa, boa sorte. Não só vocês, mas eu vou convidar a outra galera ali também, a Gol aqui, para participar da guerra contra Lothurn. Não só conta com a Lothurn, mas conta com os piratas de Sartosa também. E vou oferecer para vocês praticamente o resto de dinheiro que eu tenho. Mesmo assim vocês não querem, ok. Se eu tirar a Lothurn da jogada, vocês aceitam, né? E se eu deixar a Lothurn e tirar os piratas? É o problema de vocês de conta com a Lothurn mesmo. Então vai lá brigar com a Aranesa, só que você vai ganhar menos dinheiro, porque aí não rola, né? Beleza. Duas facções de Norsk em cima da Aranesa aí. Mesmo que eu não encontre ela, eles vão para cima dela já já. Temos dinheiro a Hold, né? Não tem que gastar. Parece muito da hora o modelo desse Fantas Mórbido vermelho aí. Espero que alguém faça um mod, se é que já não fizeram, que deixe você recrutar um Senhor de Exército Fantas Mórbido. Não só esses Almirantes aí. Porque aí você monta um exército só de Fantas Mórbidos. Seria bem bacana. Depois eu vou dar uma olhada, ver se ninguém criou, senão eu vou sugerir. Tchau. Tchau. A Aranesa está passando um aperto aqui agora com o tanto de inimigo que ela tem. A Aranesa está passando. Cadê você, minha querida? Não é ela ali. Não, não é ela. É alguém em posse do exército dela. Hum, está por aqui ainda o negócio? Tá. Então vamos lá, continuando seguindo o caminho aí. Drek vai para o Torelir, Harkon vai logo atrás. A Aranesa está passando um portão da aguação. Não vai para o Torelir, Harkon vai para o Torelir. A Aranesa está passando um portão da aguação. Pelo menos aqui eles não vão ter como passar agora, se essa facção ali declara guerra em mim. Então você pode ficar em Rex Fatal aqui mesmo. Decreto põe aquilo que diminui o alcance. Burco Negro vem para a Torre Branca. O bom é que o único local de acesso que tem para a região inteira, a área interna do vórtice são os portões. Então se você controla os portões, você controla o anel interno do vórtice. E a gente está praticamente com o anel interno completo aqui mesmo sem os portões, já que a gente veio pelo mar, né? A Aranesa, a gente movimenta aí já. Eu queria lutar contra a Aranesa, mas ela está fugindo, né? Tem 4 Colossus Necrofax no seu exército, interessante. Eu acho que realmente não vai rolar uma briga com a cara dessa, né? Já que ela não está nem com um exército para lutar comigo. Mas eu me diverti bastante nessa campanha. A gente fala para vocês que... Acho que a Costa dos Vampiros é uma das facções que eu mais me diverti jogando. Porque misturou várias coisas que eu gosto. Que são os Vampiros do Universo Warhammer. E unidades de projéteis deveras interessantes. Como a Rainha Bess e os Morcegos lá que... Ficam segurando a galera que fica atirando. Achei sensacional essas unidades. Então super recomendo aí para quem tem o jogo. A DLC vale a pena. Vocês vão se divertir bastante. Ainda mais se você fizer isso que eu fiz aqui no canal, né? De dar objetivos para sua campanha além do que você já tem para fazer. Fica bem interessante a sua jogatina. Você pode fazer o objetivo clássico de dominar o mapa inteiro. Mas obviamente que isso leva muito tempo. A ARA NESA voltou? Não. Eu queria brigar com um impostor. Eu queria brigar com a ARA NESA. Então vamos lá. Começamos com 19 eventos de magia. Acho que está ótimo. Não precisa de mais que isso. Bom, a Annie está montada no caranguejo, né? Porque ela vai invadir os outros caranguejos. Então todos vocês fiquem aqui. Caronadas fiquem aqui para atirar naquela torre. Morteiros fica aqui. Minhas fantarias se espalhem aqui. Fantarias de projetos atrás deles. Bora. Quebra o portão para mim. Vem para cá. Vem para cá. Quebra essa torre. Atira nessa galera. Atira nessa galera. Atira nessa galera. Todos vocês não persigam ninguém. Só atira. Essa torre ali de trás não vai me atrapalhar porque ela tem alcance para acertar minha artilharia. Mas por enquanto eu não vou tirar ela dali não. Eu vou usar a cantiga aqui para a galera chegar lá com mais vida, né? Para fugir dos projéteis. As bruxas podem subir aqui, ó. Que a gente já cuida daquela torre lá do outro lado, né? Minha galera de projéteis vai subir aqui depois. Eu não desejo de pegar a escada, vocês sempre fazem isso comigo. Só um trupe de marinheiros e zumbis aqui, não vai atrapalhar a gente de maneira nenhuma Agora destruir outra torre Eu queria a Ana em pessoa, mas não deu Agora vai ser pancadaria de Colossus Necrofex e... Minha unidade Eu acho isso bom aqui Colossus Necrofex vai sentir difícil de derrubar, mas vamos tentar Colossus Necrofex não Pulso Reis Colossus Necrofex não Colossus Necrofex não Minha escolha Sincrofértice vai apanhar bastante, com vários debuffs Apareceu uma tropa de artilharia, morteiros mirem nela então Atira pelas costas dessa galera aqui Só para fazer ele sair daqui logo Vocês podem descer aqui Deixa a galera cuidando deles aí Derruba esse Necrofértice de uma vez Ele está perdendo vida mas eu quero que ele morra logo para ele parar de me atacar Vou jogar mais um debuff aqui Vocês podem correr aqui E pegar essa guarda das profundezas pela lateral Um mirem ali naquela caronada lá atrás E tentar acertar aqueles assalteadores do convés Vocês podem mirar aqui nesses Colossus Necrofértice Enquanto eles Todos eles Vamos ajudar a lhe atirar Desculpa Dr. Alastair O Dr. Alastair já tem esse nome O Dr. Alastair Vamos ajudar a atirar escolhos necrofértice Vai cair logo Pelo menos ele é grande e não tem problema de errar Tá quase Amira todo mundo no outro aí agora Ele está morrendo também então se posiciona para cá Sim, é possível Destruções Já estou conseguindo acertar eles aqui atrás, os salteadores, a caronada deles Só questão de tempo até eles derreterem Não é difícil, né? Quebrar Colossan Cropax no portal é complicado Quebrar Colossan Cropax no portal é complicado Tá derretendo Beleza, vamos pegar esse grupo ali agora Tem outro Colossan Cropax ainda? Só aposta de Brinks Deixa só a Anne cuidando dele e os outros vão lá para a outra unidade É mais fácil só ela bater Tenho certeza que ela consegue bater Pega os salteadores do Converse aí Meio que é o Clash Sim 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 Cronadas Tenta mirar nos Prometeicos Putrid Tentos aqui Vai explodir aqui um Cadáver Lichado Tirar esse Caderno daqui Tirando o Cadáver Lichado, gente Usa todos os debuff aí, Anne Não colou os Necrofex Ignora esse maluco aí Beleza, estão correndo Então acho que vai todo mundo derreter agora Foi uma boa batalha apesar dos apesares De não ser a Aranesa e tal Mas estou satisfeito Vou considerar que foi ela Você está fora de mim Capitão Tira esse Cadáver antes que ele explula do meu exército Obrigado Tira esse Cadáver antes que ele explula do meu exército Obrigado Ele vai explodir Então não vai você se matar lá Não Não Só o Corajoso aqui que veio substituir a morte A morte da Aranesa Eita Não é todo dia que um morteiro explode do seu lado Acabou... Com isso eu dou por encerrada A nossa batalha contra a Aranesa Se bem que falta uma cidade só Ok, perdemos só duas unidades por completo Vamos ocupar essa bagaça aqui Demole isso aqui Agora só tem essa última cidade deles aqui Agora só tem essa última cidade deles aqui né Então eu vou pegar essa última cidade deles antes de Encerrar Ainda bem que eu posso secretar... Não posso Pega dois desse aqui que é mais legal Os bombardeiros Um desse aqui, um desse aqui Aqui já foi praticamente tudo Só tem o Vale da Gaia aqui Que eu não alcanço né Só dá pra chegar perto Tem o tempo Burk alcança Torfino Tem um exército descendo aqui Da Alerio A Rainha Eterna Mas não vou nem preocupar com isso Porque... Eu não pretendo lutar com você Alerio Deixe-nos atingir Ahn... Põe aqui mais vida Faça o turno Pra gente atacar a última cidade da Aranesa Opa! O exército queria atacar Também bravo que eles ataquem a gente também Põe aqui mais vida Põe aqui mais vida Põe aqui mais vida E aí A Larry e eu recuando Provavelmente o que está vendo O Burk negros se aproximando pela direita E os outros dois pela esquerda Não quero paz Espero que agora vocês tenham recrutado um exército Com a Aranesa de verdade Para pelo menos eu ganhar o atributo de ter derrotado ela A Aranesa... Grande Aranesa E ela não está dentro da cidade, ela está fora Que boa Se eu atacar a cidade a gente... A gente vai ganhar mesmo assim a... O tributo Bom, é a terceira vez que eu estou carregando essa batalha aqui, mas a batalha está normal, o jogo está crashando na hora que eu vou ocupar, o que eu imagino que seja é, porque eu vi um mod com um tema similar, a Ara nesse ela fez uma enceada pirata na minha facção, mas quando eu ocupo a enceada pirata dela não é destruída, eu acho que é isso que causa o jogo crashar, então ao invés de eu ocupar para destruir a facção eu vou subjugar ela, só para ver se funciona. Tá, isso funcionou, ótimo, eu coloco o atributo que eu ganhei, entregue a bebida, mais uma vez os norscanos podem saquear, roubar e pilhar em paz, ao menos por enquanto, derrotou o Aranesa, Salo Aljeriza, ufa, não aguentava mais carregar essa batalha. Bom gente, então eu vou encerrar essa campanha por aqui, já fizemos todos os objetivos que tínhamos para fazer dos nossos senhores, então provavelmente eu vou começar uma campanha do Malekith agora, vou ver se não tem nenhum risco de... Eu fizemos arrumar minha coletana de mods lá com o Malekith e acabar pegando algum mod que vai atualizar e parar meu save no meio, já que faz bastante tempo que eu comecei essa campanha, né, então os mods acabam atualizando. Então eu espero que todos vocês aí que tenham acompanhado essa campanha até aqui tenham gostado, se divertido bastante. Se vocês se divertiram ou gostaram, deixe seu like aí embaixo para mostrar que gostou. Se não gostou, não tem problema, pode deixar seu dislike aí, é importante para saber também. Então se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito, vejo vocês na próxima campanha aqui no canal do Zang, e tchau!